Imagina você no teu trampo, né, cansado, olhando pro relógio na parede, sabe, contando as horas pra fechar o espelhinho tipo, ah, dor nas costas, tendinite pegando, estômago com fome, vontade de ver a família, tipo tudo junto você conta as horas, depois você conta os dias, passa a segunda, passa a terça, passa a quarta, passa a quinta e quinto, quinto, exatamente, quinto, começou o final de semana como assim, cara, o que que tá acontecendo? Agora vamos lá, você é o empresário, quem mudou o ponto de vista, você vê tua empresa com geral trabalhando, produção a toda, né cliente sendo atendido, aquela correria pra cumprir meta, então chega sexta-feira e não tem expediente como é que é isso? Vai ter que descer as portas? Vai perder um dia? Como é que vai fechar as contas de fornecedor, folha de pagamento, imposto e tudo mais? Tá estranhando esses dois cenários, não tá? É a semana de quatro dias que pode estar chegando no Brasil é um experimento por enquanto, mas já foi adotado em outros países quais são as vantagens? Quais são os problemas? Vai emplacar no Brasil? Você vai entender agora, tudo nesse vídeo Fala galera Trunks, Peter aqui, e não tá fácil pra ninguém, né? Não sei se é com você, ou com algum amigo teu, com algum parceiro, com algum colega de trabalho não importa, tá complicado pras pessoas, não tá? O levantamento da empresa de educação Pearson mostrou que 76% dos trabalhadores estão repensando as próprias carreiras, ou seja em cada quatro funcionários, três estão pensando em mudar tudo sair do emprego e ir pra outra área e uma outra pesquisa do Instituto Gallup mostrou que 59% dos trabalhadores só estão fazendo o mínimo do mínimo pra ficar no emprego, só isso galera, não sei se vocês entenderam, tipo mais da metade dos profissionais não estão vestindo a camisa das empresas não estão mais dando sangue, sabe? Muito pelo contrário estão empurrando com a barriga é a chamada demissão silenciosa, já expliquei pra vocês você quer mais? Burnout, você deve ter ouvido falar, né? Burnout é um problema grave o cálculo é que os custos das empresas com desgaste mental dos funcionários devem bater mais de 300 bilhões de dólares no mundo todo gasto com problema de funcionário que cenário é esse, cara? Tipo, algo de errado não tá certo, né? não é preguiça da galera, não é malandragem, não é chororo não é isso que tá acontecendo, ok? então algo precisa ser feito pra dar uma sacudida uma dinamizada na forma como a gente trabalha e aí que entra a chamada semana de quatro dias eu conto isso pra vocês e como que funciona isso? acho que o nome já diz, né? Tipo, super simples mesmo em vez da pessoa ir pro trabalho cinco vezes na semana ela vai só quatro com o mesmo salário exatamente, salário não muda o esquema é chamado de 100, 80, 100 como assim? o profissional recebe 100% do salário trabalha 80% do horário anterior mas se compromete a entregar 100% de produtividade você entende o que tá acontecendo? 100, 80, 100 100% do salário, 80% do tempo trabalhado mas 100% de produtividade o que ele fazia antes vai ter que continuar fazendo preste atenção, esse esquema já foi implementado em quase 500 empresas no mundo todo em fase experimental por enquanto tá em fase experimental agora chegou a vez do Brasil foram quatro meses de planejamento de estudos agora existem 22 empresas nacionais que começaram a adotar a semana de quatro dias então assim, foram avaliados modelos e o esquema foi adaptado pra realidade brasileira pra ser implementado pra valer pra realmente funcionar então vamos lá entre essas 22 empresas brasileiras que estão testando essa parada a maioria delas adotou mesmo pra todo mundo sem exceção tipo, não é só um setor não geral da empresa algumas poucas empresas preferiram implementar esse esquema só pra alguns setores, ok? mas a maioria não a maioria é pra geral o esquema agora então é trabalhar como eu falei de segunda a quinta e folgar sexta sábado e domingo foi tudo muito bem pensado sabe? com a ajuda de consultorias da faculdade de Getúlio Var foi uma questão de priorizar tarefas organizar trabalho e promover um ambiente de trabalho em que todo mundo fique confortável eles realmente planejaram viabilizaram essa situação através de estúdios através de gente que entende inclusive da parte metal dos trabalhadores da parte, enfim da parte humana dos trabalhadores entende? pra poder gerar esse experimento e o teste tem dado certo em diversos lugares várias empresas do Reino Unido fizeram experimentos de seis meses de 2022 e os números foram bons, cara eu leio as pesquisas e os resultados e tipo, fiquei impressionado os resultados foram bons saiu um relatório recente que foi divulgado pelas universidades de Cambridge e Salford e ó, deu bom eles analisaram as dificuldades e os benefícios pros dois lados pros empregadores e pros empregados os dois cenários que eu fiz aqui no início desse vídeo sente só se você tem noção um ano depois do fim do período de teste 54 das 61 empresas participantes continuaram com o padrão de quatro dias e só cinco voltaram aos cinco dias de trabalho duas empresas não responderam ao levantamento uma outra pesquisa de 2023 mostrou que 58% dos britânicos acredito que a semana mais curta vai ser padrão no Reino Unido até 2030 ou seja é uma mudança que está vindo e está vindo com força e tem outros exemplos tem a fábrica de Lamborghini que também está testando esse esquema em 2022 o governo da Bélgica liberou geral e autorizou qualquer empresa interessada a implementar essa semana de quatro dias para os funcionários qualquer um que quisesse os Emirados Árabes também foram pelo mesmo caminho não é invenção de brasileiro ok? não vem conversando nos comentários que é ah, só brasileiro que vem com isso não isso está sendo testado no mundo então não vem com esse complexo de vira-lata não ah, o Brasil não gosta de trabalhar não então bora para um exemplo impressionante agora quando você pensa em povo trabalhador eu tenho quase certeza que você vai pensar nos japoneses não vai ter um hater para dizer que os japoneses não gostam de trabalhar concorda? os caras são bravos e adivinha rolou semana de quatro dias lá também foi em agosto de 2019 na Microsoft Japão os caras radicalizaram foi uma semana de quatro dias e uma regra de que nenhuma reunião podia durar mais de 30 minutos porra, bom demais bora combinar porque a reunião é chata pra caramba que segundo dados da própria Microsoft Japão o faturamento por funcionário aumentou 40% em comparação com o mesmo mês no ano anterior tipo nove em cada dez profissionais declararam preferir esse esquema eles querem esse esquema fora isso tiveram outras economias porque por exemplo quando você reduz a quantidade de dias você tem redução na eletricidade nesse caso do Japão foi uma redução de 23% no consumo semanal de eletricidade e uma redução olha isso 59% no volume de páginas impressas porra xerox as vezes funcionava lá e tira xerox da bunda o cara tirando xerox do que não precisa foi economia em cima de economia vamos implementar geral então Peter calma calma não existe fórmula mágica e não existe solução sem risco cada caso é um caso e tem casos que deu ruim David Carvalho Martins ele é advogado trabalhista português e ele esteve no Brasil no final de 2023 ele veio pro Brasil justamente pra alertar que a semana de 4 dias falhou em Portugal ele apontou que existem diferenças muito grandes lógico né entre países mais envolvidos e economias menos estáveis como por exemplo Brasil em países com a renda mais baixa incluindo Portugal e Brasil a galera aproveitou essa semana de 4 dias pra acumular emprego pra compensar essa renda baixa entende? tipo reduziu? vamos trabalhar com outra coisa ou seja olha o esquema a ideia inicial era preservar a saúde mental dos profissionais mas acabou invertendo os trabalhadores ficaram mais estressados porque estavam emendando o emprego no outro acabou quinta-feira não quintou não sextou em vez de segundou sextou começava outro outra entrave no cenário específico do Brasil é a questão trabalhista é como enquadrar essa mudança dentro da SLT SLT é cheio de regra e aí que entra também a carga tributária pesada em cima que onera o contratante o cara que está pagando que assim dependendo do setor a empresa não pode parar por um dia o que tem que ser feito? contratar mão de obra adicional com mais custos com mais encargos não é todo mundo que consegue parar por um dia não é só que por outro lado você não pode contratar um funcionário para comparecer um dia da semana só por causa das leis dos sindicatos e tudo mais esse é um desafio muito próprio da realidade brasileira isso eu acho muito difícil isso acontecer no Brasil enfim não estou dizendo que é impossível estou dizendo que é difícil você resolver todas as questões e então entra a questão da mentalidade do trabalhador que pode parecer incrível mas nem todo mundo está preparado para trabalhar quatro dias na França por exemplo muitos trabalhadores seguiram trabalhando com a mesma escala de antes tipo a empresa a empresa implantou a semana de quatro dias mas o cara está lá no quinto dia a empresa acaba tendo que pagar hora extra o custo sobe vai da cultura de cada país e outro desafio é preservar essa tal produtividade que eles estão falando a agência de marketing digital Trio Media foi uma das empresas do Reino Unido que fez o experimento mas o resultado não foi positivo para eles a Trio Media até manteve permanentemente a semana de quatro dias mas eles perceberam que houve uma queda no esforço da equipe devia ser um pacto concorda? não é verdade? a empresa se compromete a pagar 100% o funcional se compromete a entregar a mesma produção em menor tempo se o pacto é quebrado pô, fica ruim para um dos lados outra empresa que participou dessa leva aí no Reino Unido foi a Five Squirrels uma fabricante de produtos de cuidados para a pele o CEO da Five Squirrels abafou abre aspas aí editor a disciplina sempre precisa ser mantida todo mundo dá uma escorregada em algum momento e a produtividade diminui e assim galera existem problemas existem cenários em que isso é ruim e existem questões para serem resolvidas mas é inegável que a semana de quatro dias também pode apresentar muitos benefícios de uma forma geral acho que os resultados tem sido excelentes assim no contexto geral no average no Reino Unido todos os gerentes executivos de chefes consultados apontaram melhoras por isso que eu falo que no geral no levantamento 82% dos entrevistados viram uma melhoria no bem estar e assim o trabalhador de bem com a vida produz mais falta menos consegue inovar entende? consegue manter laços mais positivos com a equipe fica um ambiente mais gostoso de trabalhar quando você está mais motivado quando você está mais tranquilo menos estressado isso que eu quero dizer ele tem um dia a mais para ficar com a família sabe? para de repente começar uma atividade de saúde mental como por exemplo um hobby um exercício físico ou sei lá de repente se estudar para ser perfeito a mais o cara tem um dia a mais para ele para a família isso é importante também e aí com isso o que acontece? o trabalhador volta menos estressado volta mais leve para segunda-feira com outras ideias outra disposição e aí isso pode significar também menos pausas no horário de trabalho menos trações nas redes sociais pode significar não estou dizendo que vai estou dizendo que o cara vai voltar já fez tudo isso em casa nesse tempo que ele ficou nesse gap que ele ficou em casa sabe? então ele pode de repente se fixar mais no trabalho e aí com menos tempo as empresas são obrigadas a repensar as reuniões entende? diminuir o volume e o tempo delas torna tudo mais objetivo tem que ser tudo mais objetivo é otimizar o tempo mesmo sabe que não vai ter aquele funcionário durante 5 dias vai ter durante 4 dias vai ficar porra embrumando não pode ficar embrumando em reunião então assim além desse bem-estar e da redução do burnout e demissão silenciosa o profissional consegue se organizar melhor sabe aquele lance do trabalhador faltar com atestado porque teve uma consulta médica é né atestado o tempo todo tá faltando cada testado ele pode marcar consulta no dia extra de folga a empresa que conseguir ficar parada naquele dia pode reduzir as despesas de água de energia de manutenção então tem benefício para as empresas também significa um aumento na retenção como assim Peter? galera o funcionário satisfeito não vai embora o conhecimento fica dentro da empresa a experiência cresce ali dentro entende? não tem por que ele pedir demissão e as empresas que participaram elas também perceberam que o processo de contratação ficaram mais fáceis ou seja tava chovendo o candidato de qualidade querendo trabalhar no esquema de 4 dias por semana eu vou lá você contratar um funcionário bom cara um funcionário que tem qualidade qualificação pra ele de trabalho não é tão simples como parece é complicado e é claro também que se todas as empresas adotarem semana de 4 dias as taxas de retenção e contratação vão ficar iguais pra todo mundo e por último a gente já teria os benefícios ambientais como assim com semana de 4 dias a gente tem menos pessoas se deslocando de casa pro trabalho isso significa menos trânsito menos queima de combustível menos poluição menos aqueles caras sentados lá no trânsito fazendo aqueles protestos contra a poluição aí corta o ar-condicionado do escritório a gente tem aí outra redução no nível de dióxido de carbono na atmosfera que os ar-condicionado estão soltando dióxido a semana de trabalho de 4 dias é possivelmente a maior mudança na forma como a gente encara o trabalho desde a revolução industrial é uma tentativa de melhorar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal existem desafios sim eu sei mas existem também benefícios potenciais pra produtividade produtividade é pensando em produtividade também não dá pra gente simplesmente colocar a satisfação dos funcionários do bem-estar geral em segundo plano eu acredito sinceramente que a gente vai ver mais e mais empresas experimentando com um modelo de trabalho alternativo agora na minha opinião é essencial que essas mudanças sejam feitas com cuidado tipo não pode ser feito por favor vamos tentar não é isso é como eu falei não existe fórmula mágica não existe vantagem sem risco é o que eu disse pra vocês a gente tem que considerar sempre as necessidades de todos os envolvidos não é só do funcionário porque se você considera do funcionário não considera da empresa do empregador o empregador fica mal e acaba tendo que demitir fica ruim pro próprio funcionário entende? a gente tem que pensar no empregador do empregado e no cliente também e você qual que é a tua opinião? vamos debater nos comentários você é a favor da semana de 4 dias de trabalho? já estou lendo nos comentários ok? toca aqui se inscreve no canal a gente aqui sempre fala de quê? de carreira de dinheiro de possibilidades como conseguir audiência na internet como regaçar teu canal no youtube com seguidor com inscrito tem tanta coisa pra gente falar aqui pra você ganhar dinheiro então esse é um canal onde você é o protagonista se inscreve que vai fazer uma grande diferença pra você valeu galera até lá e aí Obrigado.